A Secretaria de Obras também apresentou seu planejamento durante a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias no dia 2 de junho. De acordo com o Linaldo Koga, secretário da pasta, a prioridade deste ano é terminar as obras já em andamento. Para 2018 será implantado um programa de modernização da iluminação pública. Até este mês foram realizadas mais de 1.300 trocas de lâmpadas.